Você vai entender então a equação do primeiro grau na prática, porque é uma coisa que a gente usa muito em física, então você tem que entender isso de uma vez por todas. Oi amigos, beleza? Então eu vou falar um pouco agora sobre a equação do primeiro grau. Eu vou fazer duas aulas, uma com exemplos mais simples, depois eu vou fazer uma com os exemplos mais chatinhos. Mas você vai ver que não é difícil. A primeira coisa que eu quero te falar é uma coisa que o meu professor lá na sexta série, que agora é chamado de sétimo ano, ele me falou e eu não estava entendendo antes disso. Depois que ele falou, que foi logo no começo, quando a gente começou a aprender equações, foi muito importante para mim. Então é uma coisa muito boba, mas que às vezes você não sabe, eu preciso te avisar. Quando eu falo a expressão 6x, é que na verdade a gente está com x mais x mais x mais x seis vezes, entendeu? Então às vezes o professor de alguém não avisou isso, eu achei importante falar. Então vamos ver dois exemplos de como que a gente acha esse x. 5x é um valor que a gente tem aqui, para essa igualdade ser verdade, beleza? Então olha só, eu tenho 5x menos 20 igual a zero. Você vai ver nas aulas de matemática que o que você faz é aplicar a operação inversa. Mas aqui eu vou usar já na prática, igual eu prometi, para a gente já ir direto na resposta. Então o que você faz? Você tem 5x, você vai pegar e isolar o x. De um lado o x, do outro lado o número, sem o x, beleza? O x é a nossa incógnita. Então o menos 20 passa para o outro lado e fica 20. Agora o ciclo que está multiplicando, ele passa dividindo. Mais uma vez, o que eu estou fazendo aqui é aplicar a operação inversa, tá? Lembra sempre disso. Se está multiplicando, você aplica dos dois lados a operação inversa. Mas aqui a gente pode falar, porque a gente está usando na prática, que a gente passa dividindo. Então 20 dividido por 5, você acha que o x é igual a 4, beleza? Essas coisinhas são muito importantes em física, por isso que eu resolvi colocar aqui. Agora esse aqui, que já é um pouquinho maior. Eu tenho aqui, número, incógnita, incógnita, número. Então vamos isolar aqui, deixar o x tudo do lado de cá, 8x. O 2x passa para cá, fica negativo. O 6 passa para lá, fica negativo também. Então ficou desse jeito, repara. Eu peguei o 2x, passei para cá, invertei o sinal, fica positivo, está positivo, passa negativo. Ou está somando, passa subtraindo. E a mesma coisa com o 6, que estava positivo, passou negativo. Então aqui 6x. E aqui 18 menos 6 dá 12. Então se está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 12 dividido por 6, que é igual a 2. Vamos pôr mais um passo aqui, para ficar mais bonitinho aqui, para agradar todo mundo. Então x é igual a 2, beleza? Para eu poder colocar meu quadradinho de volta. Tem mais um exemplo que eu vou te mostrar, que é o jeito normal. Você vai fazer do jeito normal e vou fazer de um jeito bem mais rápido. Para você comparar os dois jeitos e se você conseguir fazer o rápido, você tem que fazer ele sempre. E 3, 2, 1... Então é esse exemplo aqui. Vamos ver. 20 é igual a 10 vezes x menos 7. O jeito normal de fazer isso aqui é normal, entre aspas, porque normal é o jeito que você faz. Mas o jeito mais comum de fazer é assim. Inverte o lado, coloca aqui 10x menos 7 igual a 20. Só inverter a igualdade para deixar o x do lado esquerdo. Aí pega aqui e faz o chuveirinho. Não é verdade? Você já viu isso? Então fica 10 vezes x, 10x. 10 vezes 7, 70. Mais com menos, menos. Do outro lado fica o 20. Então se esse está negativo, passa para o outro lado positivo. Então se ele está subtraindo aqui, ele vai passar para o outro lado somando. E aí o que você faz agora? Faz a soma. Então vai ficar 10x é igual a 90. Se está multiplicando, passa dividindo. Então ficou x é igual a 90 dividido por 10. Corto 0 com 0. Então quer dizer que o meu x vai ser igual a 9. Beleza? Geralmente o passo a passo é esse quando a gente está aprendendo. Mas depois a gente tem que começar a pegar algumas coisas que vão ajudar a gente a resolver com a ação mais rápido. Então como é que você vai fazer? Eu vou só repetir isso aqui, só para você ver como é que eu vou fazer logo de cara. Eu já vou fazer um passo aqui que vai economizar muito tempo. O 10 não está multiplicando todo mundo aqui, então ele poderia passar dividindo. Se ele passasse dividindo 20, eu poderia cortar o 0 com 0, né? Então de cara eu já poderia cortar. E aí eu tenho então que 2 é igual a x menos 7. Aquele passo de colocar o x do lado de cá você também não precisa. Você pode simplesmente passar o 7 para cá. 2x mais 2 mais 7 é igual a x. Então quer dizer que x é igual a 9, beleza? Ou então você poderia colocar assim no final que 9 é igual a x. Também tanto faz, beleza? Precisa ficar invertendo o lado. Então olha quantos passos você não economizou fazendo desse jeito. Na próxima aula eu vou continuar esses exemplos. Vou fazer mais dois exemplos que dão um pouquinho mais de trabalho. Essa aula foi simples, mas o que você achou? Você achou que foi legal eu ter colocado ela aqui? Comenta aqui para mim. Eu espero ter te ajudado e... Tudo de bom!